Leamos o verso 1 do Salmo 111. Aleluia! De todo o coração louvaria o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Ao ler este Salmo, Deus quer que nós saibamos o seguinte, que Ele é sempre fiel, Ele é sempre justo conosco, Ele sempre cuida de nós. Além do mais, Ele é poderoso. Ao ler este Salmo, Deus quer que nós sintamos o seguinte, confiança em Seu poder, confiança em Seu cuidado, segurança no modo como Ele dirige a nossa vida e também gratidão pela salvação. Ao ler o Salmo 111, Deus espera que nós façamos o seguinte, demonstremos gratidão por Sua criação, expresemos louvor diante de Seu poder e contemos às pessoas da nossa alegria de confiar Nele. Que bênção ler o Salmo 111. Oremos? Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor nos permite ler este belo Salmo. Ajude-nos a ter cada vez mais confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.